O Presidente da República, José Ramos Horta, inaugura o Monumento Saudoso Magstall. Não nos caralho, mas saudoso Sebastião Gomes, Nian, e a cemitério Santa Cruz. Sexta-feira, semana-dia, o Presidente da República, José Ramos Horta, inaugura o Monumento Saudoso Magstall, e a cemitério Santa Cruz. Há nessa parte, ídia, onde foi honra, mas saudoso, e a contribuição, e a luta para o congresso. E a entrevista do Presidente da República, José Ramos Horta, O Presidente da República, José Ramos Horta, e a cemitério Santa Cruz. O Presidente da República, José Ramos Horta, e a cemitério Santa Cruz. O Presidente da República, José Ramos Horta, e a cemitério Santa Cruz, e a cemitério Santa Cruz. O Presidente da República, José Ramos Horta, e a cemitério Santa Cruz. Mas o nome é eu não sinto, acho que há um lugar que nós falamos hoje e ter whoin se torne oídos, e tal, eu não sinto muito, eu não não sinto muito, eu não soube, eu chamo de amigos. Eu sinto sim por mim. A partir da história que ela compartilha, ela só ensinou a história que ela não sinto nada. Eu acredito que agora é o que eu percebo que agora? O que é o que é o que é o Brasil? O que é o Brasil?